Olá, amigos. Olha, eu só queria registrar aqui minha opinião sobre a Venezuela, o que está acontecendo lá e a nossa condição e postura. Olha, primeiro, vamos entender que nós temos um problema de reforma de previdência. Isso certamente deve estar passando aí na cabeça do governo. Problema orçamentário, como é que vai financiar qualquer intervenção, se é que a gente vai perseguir esse caminho ou não. Mas a questão orçamentária, ela é importante. Então, isso deve estar passando na cabeça daqueles que são em governo hoje. Agora, no entanto, eu estou vendo aí um problema com isso. Decidir não fazer nada tem um custo também. Tem um custo, temos que entender esse custo. Que custos são esses? Primeiro que tem um custo financeiro, que não vai evitar a imigração de massa que vai acontecer da Venezuela até a derrocada final do Maduro e ainda depois. A crise lá é profunda e tem que começar a estancar essa crise o quanto antes. Então, não intervir, gera um custo financeiro para o Brasil inevitavelmente. Então, seja ele vai ser gasto com poderio bélico para fazer uma intervenção mais cedo ou, sim, para a absorção de imigração de massa mais tarde e ao longo de um período muito longo. Então, vai ter um custo financeiro aí. Tem também um custo político de não intervir. Que custo é esse? Você vai ter que segurar, ver como é que vai essa situação do Maduro, quanto tempo vai demorar isso. Tem um custo político disso. Não só para nós, internamente aqui do Brasil, de não posicionamento, com relação a salvar um povo que está aí amargurando um tirano que nega ajuda humanitária. Isso, na minha experiência, ao menos, eu não vi isso ainda acontecer. Só aqui, realmente, só nesse momento. É de tamanho descompasso com aquilo que é ligeiramente razoável. Entra num campo do emocional que realmente não tem como a gente justificar absolutamente nada, manter esse tirano lá. Que nega ajuda humanitária. Então, o custo político é um custo interno também do Brasil. É um custo da região, porque ele desestabiliza a região até Maduro sair. Então, é um custo político alto aí de instabilidade fronteiriça. Claro que temos um custo também social, que é importante a gente entender isso. O venezuelano está sofrendo. O custo social lá é brutal. Acho que não cabe a mim nem a descrever isso. Só o próprio venezuelano descreve isso muito bem. Eles têm legitimidade para isso. Eu sou um mero representante de um país vizinho. E não posso nem imaginar o que está acontecendo com a população venezuelana. Então, o custo social venezuelano é altíssimo. Isso é seguro de dizer. Mas, isso tem reflexo também no custo social Brasil, que não está sendo fatorado. Porque sim, vai ter imigração. Sim, vai ter um longo período de imigração. Vamos ter que entender quais vão ser as políticas que vamos absorver com relação a isso. Vamos absorver ou não esses imigrantes. Então, o custo social também é alto para o lado brasileiro. Então, não intervir também gera esse custo. Agora, tem um que é mais particular e que talvez é onde eu tenho um pouco mais de conhecimento de causa. É o custo estratégico. Qual que é o erro estratégico aqui, na minha opinião? Eu já estou até qualificando como erro. De não fazer nada. Ou, ao menos, não se alinhar com uma possível ou deixar isso como uma possível possibilidade. Você não se alinha, primeiro, àquilo que é a vontade da população brasileira de ver o Brasil liderando, liderando essa movimentação. Não é um país passivo, esperando que os Estados Unidos haja. Isso é o padrão. Isso é o que a gente sempre viu durante todo o século XX. É um país passivo. Não é isso. Não é isso o Brasil do século XXI. Temos que ser um país líder. Temos que encampar e assumir essa responsabilidade. Ah, com certeza, vai ter atrito. Ah, vai desbancar uma série de premissas que a gente... Sim, vai. Mas liderança é isso. Liderança tem custo. Então, mas o custo de não liderar é muito maior. Esse é que é o argumento aqui. E, estrategicamente, eu acho que a gente perde em não fazer essa liderança. Poderíamos fazer muito bem uma aliança com a Colômbia, que também é outro país que vai perder. Enormemente, talvez mais que o Brasil, em não fazer nada. E deixamos aí porta aberta para quem faz, que é os Estados Unidos. Eu acho que não tem cabimento. Nosso país e a Colômbia podendo fazer alguma coisa em conjunto, deveria ser arquitetado aí. Tenho certeza que tem muita gente no governo já conversando e ventilando essa possibilidade. Então, não quero estar aqui fazendo demagogia e colocando aí o governo brasileiro numa situação negativa. Porque eu tenho certeza que isso está acontecendo. Conheço alguns lá que têm uma visão diferenciada do que tem sido ventilado aí na mídia. No entanto, é bom que a população entenda isso. É bom que a gente forme opinião pública favorável a fazer o que a gente nunca fez. Sair fora do nosso moldo, da nossa zona de conforto. Porque, de fato, há uma situação que é surreal num país vizinho. Ali não existe mais nada. Não existe o país de facto. É uma implosão completa do Estado de Direito, do território. Já já vai tacar comida de facções, líderes de milícias. A fome e a desgraça vai só aumentar. Então, temos que entender que sim, temos que ter uma postura diferenciada do que tem sido nosso tradicional. Isso é uma mudança estratégica. E se a gente não liderar, a gente perde uma oportunidade muito grande aqui. Uma oportunidade de estabelecer para que veio o novo governo para o século XXI. E a mudança, de fato, que a gente quer ver. Estabeleceria um precedente muito positivo. Muito bem. Estou deixando aqui a minha opinião. Sei que é um tema polêmico aí com diversos setores. Mas coloque aqui o seu comentário. A minha opinião, eu garanto a todos vocês, que vocês sempre vão ter sobre todos os temas. E dou a quem doer, nesse caso, não dói a mim, porque eu sempre clamei por esse tipo de postura. E é isso que eu acho que os meus seguidores esperam também, da minha conduta, agora que sou representante político. Amigos, muito obrigado. Imagino que estão no meio da semana. Então, curto aí o meio da semana. Estou saindo aqui do Congresso. Saindo aqui da Câmara Federal. Então, encerro aqui por hoje. Assim que houver alguma...